Almoçando no lugar mais radioativo do mundo Chernobyl parte 2 Vamos lá com o mochileiro Se você não viu a parte 1, o link Está na descrição Então vamos Tá preparada? Aqui ó, é um controle de radiação Pra gente poder sair dessa área Oh, não aqui? Oh Por que? Não pode gravar ali, eu pude controle Ih, desliga a câmera, né? Por gravar onde não podia Fomos levados para uma sala Com aparelhos que medem o nível de radiação E só seríamos liberados Para continuar a jornada Ai, pode gravar? Ai, pode Nossa, que móvel bizarro Nossa, é tipo uma catraca Catraca de radioatividade Ui, ó Pra passar pro próximo E se não tiver? Ó, eu não sei É porque passa a radiação de uma coisa pra outra? Não passa? Amor, eu não sei É pra não... Levar a radioatividade pro outro lado? Eu acho que é Aqui em Chernobyl É um monumento que eles fizeram em homenagem aos bombeiros Que lutaram, né? Quando a explosão aconteceu E um fato interessante é que no ano passado Teve um incêndio bem grande aqui Nas mediações Eita Eles ficaram muito preocupados Porque a radiação, ela fica no chão, no solo Então com o fogo e a fumaça Essa radiação poderia ter sido espalhada de novo Em vários lugares Meu amigo Os heróis, né? Pois quem tá falando O vídeo dele é de 2022 É de janeiro Pra que salvaram o mundo? Imagina Dava pra dar um estrago lá na Europa toda, né? É um bombeiro Um corpo de bombeiros Que ainda funciona Aqui Ah, por causa dos incêndios, né? Tem muito mato seco, né? Mas não parece que Parece não, né? A cidade parou no tempo, né? Ah, tá vazia, né, amor? Será que eles puderam voltar pra pegar as coisas deles? Não, você não viu um monte de coisa abandonada? Mas tipo roupa? Não Abandono já era Vá Mas e aí se eles pagarem uma excursão pra voltar Pra visitar? Será que eles não podem Dar uma passadinha em casa? Acho que não Deixa eu dar uma passadinha na minha casa Se a roupa tiver radiação Com exceção de ex-residantes Falava com Cândida Mas vai manchar, né? Você não vai querer mais a roupa Cândida limpa a radiação E são de alguma forma aceitas pela administração da região Já que a maioria delas estava participando das obras E ajudando durante o desastre nuclear Além destes habitantes Existem também cerca de 3 mil trabalhadores Que estão em regime especial E cuidam da zona de Chernobyl Ciudad de Cultura Bombeiros Trabalhadores dosimétricos Cozinheiros E até alguns guias Cerca de 2.500 pessoas Ainda trabalham na usina de Chernobyl Embora ela tenha sido completamente fechada Desde 2000 Além de liquidar o combustível nuclear Esses trabalhadores também garantem A segurança contra a radiação E o fluxo de eletricidade Da Bielorrússia Para a Ucrânia E vice-versa Aqui ó Está o nome De várias vilas É tipo um memorial Com o nome de várias vilas Que foram abandonadas Que não existem mais Não tem mais ninguém Morando lá Mor 30km Cemitério De vilas Os nomes Das vilas Vila, vila, vila Vila, vila, vila Tudo vila Olha isso Quanto são Eles não sabem Eu acho A gente parou aqui agora Num lugar Aqui é um hotel também Pelo que a gente entendeu Só que também Tem uma cantina Então a gente vai lá agora Almoçar Nesse lugar Nós vamos almoçar Em Chernobyl Pode dormir aí? Parece que foi Um dos lugares mais exóticos Que eu já comi na minha vida Você pode dormir aí? Então bora lá Tô confusa Porque Como é que tem gente trabalhando ainda Que não pode viver aí? Eu achei que tava totalmente Sem conseguir Falou que eles Tem seis mil trabalhadores Que eles vivem uma vida Meio que tipo Diferente É A gente vai relacionado Para esse lugar aqui Aqui dentro E aqui é um restaurante Cara É um restaurante do hotel Eu acho Então acho que a nossa agência É Eles fizeram um acordo Com o hotel E a gente vem aqui Ter o nosso almoço Que tá incluído No pacote Nossa Que cheio Nós temos saladinha Suco Pãozinho Com um pouquinho de câncer Acho que não Deve ser seguro Radiaçãozinha assim de leve Não Deve ser seguro Senão eu não ia Eu não ia poder Fazendo tour Provavelmente também Eu acho que assim Deve ter Certo Mas se você tá de passagem Você não fica tão doente Mas se você ficar lá o tempo todo Deve ficar doente Então mas é isso que eu tô pensando A galera que trabalha lá né Será que vai revisando a gente? Pode ser que sim Pode ser que eles tenham tipo assim Ah você só pode trabalhar dez anos E um lanche Almoço amor É sopa E olha só Aqui nós temos Uma sopinha Uma salada E Todos os ingredientes De tudo que a gente come Aqui dentro Se falar que foi plantada aí Eu vou soltar Ah Rio Você tá doido? Não pode Ah bom E aqui dentro De Chernobyl Dessa região inteira Você não pode cultivar nada Porque é tudo contaminado É Antigamente aqui Eles podiam caçar Nem isso eles podem fazer Porque os animais Estão contaminados E vai ficar assim Por milhares e milhares de anos E o animal não passa De uma cidade pra outra? Nos próximos 20 mil anos Vai continuar desse jeito Então tudo isso Eu acho que deve ter um controle Não tem perigo A gente pode provar E vamos fazer isso Provar essa sopinha Então Pablo Isso é uma sopa tradicional Ucraniana Soupa? Não realmente Não realmente É como algo Ele tava perguntando Se a sopa é uma sopa tradicional De lá Mas não é Uma sopa normal É sopa de frango Queijo Ele falou queijo Caldinho de queijo com frango O Pablo disse Que não é nada tradicional Ucraniano não É só uma sopinha normal Mas é boa Gostosa Sopinha de frango Com queijo Eu quero água Eu tô com sede Eu vou morrer Muito bom Água por favor Eu nunca imaginei Na minha vida Eu vou ter que tomar sopa Me dá água Nossa Isso não é picadinho Como é que eu posso dizer Um cozido de batata Picadinho Com carne É Carne Tem cenoura também Não tem erro Batata e carne Isso aí é BR Isso aí é BR Não Picadinho Picadinho Aprovado Bem gostoso Uma batatinha com curry Bem bom Que delícia Acabamos de comer Acabamos de comer E agora A gente vai Pra Uma outra Cidade Um outro lugar Mas antes Eu quero mostrar pra vocês Esse carro aqui Olha aqui Vamos lá Será que se eu montar Dá problema É um carro especial Do Da Eu queria muito Que ele entrasse Num prédio abandonado Ele não pode entrar A mulher falou Eu sei Mas Mas a pessoa vai ter coisa feia Abandonada Vai durar 20 mil anos Eu acho que o pessoal Vai ter uma hora Que eles vão ignorar Ou vai ter mais pessoal Não Sabe o que eu acho Que pode acontecer Eles podem descobrir Um antídoto Pra Pra limpar Entendeu a cidade Que duas Uma Ou depois de um tempo Eles ignoram Ou depois de um tempo Eles Por que eles vão ignorar Eles vão morrer Ou depois de um tempo Não vai ter mais pessoal 20 mil anos É muita Muita coisa Não Acho que até lá Tá O meteoro na terra Até lá Acho que os caras É destruído A camada de os anjos Olha aí A gente chegou perto Da onde tudo aconteceu Ixi Aí tá alto Eita misera Perto Tá mó longe E olha só Começou a disparar Tá marcando 0.79 E se você chegar lá Quanto dá lá Será Mano Tinha que usar máscara Amor Tinha que usar máscara Não Que máscara É radiação Não entra dentro do seu Ah é da pele Pelo cabelo Pelas Pelas Qual que é o nome Milly O que é seu nome Não é pela respiração não Ele tá nas células Mas pela respiração também É nas células Mas se você tá de blusa De frio Célula Nos poros No filme eu vi que eles jogavam a roupa fora Lembra Ó é ali que explodiu Ali 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 ó Onde tá tampado Nossa imagina esse lugar aí Até que me estragou muito né O negócio nuclear explodiu E só destruiu ali O desastre nuclear de Chernobyl Não é que não é O problema não é Deixa ele falar Deixa ele falar Deixa ele Em 26 de abril de 1986 Uma explosão e um incêndio No quarto bloco da usina de Chernobyl Causaram a destruição da cobertura da unidade Respondo o reator E lançando grandes quantidades de radiação Em regiões da Ucrânia Belaros E outras áreas mais distantes Para reduzir o risco Os engenheiros construíram em tempo recorde Uma enorme estrutura de concreto armado O chamado sarcófago Que envolveu o reator Para deter a liberação de radiação para a atmosfera Seu princípio de construção Lembra o de um bunker Mas a proteção não foi suficiente Pois a chuva e o clima Corroeram um enorme prédio Erguido em 5 meses As armações de aço Estavam parcialmente enferrujadas Com buracos no teto E a possibilidade da estrutura desmoronar um dia Isso representava uma séria ameaça ao meio ambiente E assim foi tomada a decisão De construir um novo sarcófago A montagem do novo confinamento seguro Ou chamado novo sarcófago Foi iniciada em 2010 E concluída em 2016 Agora eles estão bem perto Com 165 metros de comprimento 260 metros de largura Agora eles estão perto Com 110 metros de altura O pavilhão poderia abrigar A estátua da liberdade Ou a catedral de Notre Dame Com um peso de 36 mil toneladas O abrigo é cerca de 3 vezes mais pesado Que a torre Eiffel Isso fez com que esse pavilhão Seja considerado até hoje A maior construção móvel do mundo Móvel? No entanto Ele tem essa dimensão monstruosa Porque no futuro Deveria hospedar Inúmeras máquinas pesadas Que removeriam com segurança O antigo sarcófago E os restos do reator destruído Número 4 O pavilhão foi feito Para resistir durante 100 anos Que também é o prazo Para a demolição E eliminação De todos os resíduos radioativos Da central nuclear destruída Incluindo A cerca de 150 toneladas De combustível nuclear No entanto Ainda não se sabe Quando devem começar Os trabalhos de demolição E eliminação Dos detritos nucleares Atualmente A Ucrânia Não tem capacidade Para financiar Tal empreendimento A estrutura do pavilhão Custou 2.1 bilhões de euros E foi financiada Por ações recolhidas Pelo Banco Europeu De reconstrução E desenvolvimento E eles tomaram A gente não viu A última vez Que eu estava vendo Depois eu nunca mais Esqueci sabendo Sobre a guerra A usina, né Era aqui Ela está coberta agora Por esse material E até agora Mesmo ela estando coberta Olha só A gente consegue pegar Um nível de radiação Até que forte Por estar bem protegido Eu achei que teria mais De zero ponto Essa camada aqui 0,3 0,3 0,7 0,3 0,8 0,7 Eu sei Mas eu acho Que ele está Bem perto Entendeu Eu achei Que ia estar Bem mais alto Então parece que Conseguiram Contender Na história da humanidade A gente está aqui De frente Aonde aconteceu Surreal E continuando Continuou no próximo episódio Caramba Eu estou adorando O que você está achando Parece uma série Netflix Ah, é uma outra visão Além dele Estar lá e contando A experiência dele E também Trazendo fatos É que o da hora Que não é tipo Um documentário Todo científico É tipo Olha só que curioso É, e também tem a emoção dele De estar lá Bem legal Muito bom Então o link está na descrição Se você quiser assistir Antes da gente O link do canal dele está lá Se você quiser ver a continuação Antes de nós Não tem problema não Tá bom? Beijo Beijo Tchau Tchau